E aí galera, ai, o que aconteceu aqui Davi, o que aconteceu na moral, ele jogou uma flecha pra cima e ativou em mim, como é que aconteceu, eu não entendi nada cara, galera aqui é o Vinicius e estamos hoje aqui com mais um vídeo, e hoje só eu to aqui com os manos Davi Gamer e o Mano Napoleão aqui no episódio número 37 galera, que a gente vai continuar aqui com o nosso sistema de túnel aqui, no sistema de minicart ali né galera, a gente vai fazer uma ligação agora entre esse túnel aqui e, sai fora, esses caras ficam com essas flechas aqui agora, toma Davi, é flecha infinita cara, tem que usar e abusar, ah é, vou jogar pra cima então e sair correndo, então, o que que é isso cara, eu fui atingido pela minha própria flecha, é duro isso aqui hein galera, o que que a gente vai fazer, a gente vai unir aqui a farm de slime com aquele, com o, o, o sistema de, a estação de metrô que a gente começou a fazer ali, por que galera, porque eu acho que a farm de slime é o mais distante que a gente tem por enquanto né Davi, então a gente vai fazer, a gente vai fazendo por etapa, por exemplo, a gente vai fazer aqui pra farm de slime agora, é, e depois a gente vai fazer pra possível arena PVP que a gente vai ter e outras coisas que a gente vai fazer mais longe aqui da vila né, é, não compensa eu fazer uma ligação daquela, daquele sistema ali pra fazer uma ligação de túnel pra farm de batata, por exemplo, porque eu acho que é mais perto você ir andando do que você fazer esse sistema de túnel aí, então a gente vai fazer pra farm de slime aqui galera, só que antes disso eu queria mostrar pra vocês aqui que a gente tirou o lago de gelo que tinha aqui, vocês lembram que tinha um lago de gelo aqui, vocês já haviam falado pra mim tirar isso faz tempo, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não me senti bem porque eu tirei aquilo daqui, eu tô me sentindo meio triste Davi, porque cara, você lembra o primeiro episódio, a gente tava aqui nesse lago de gelo cara, então eu acho que era muito importante esse lago de gelo, mas eu tirei pra ficar mais bonito e ficou mesmo, e pode achar que logo, logo eu vou me acostumar sem ele aqui né, e a gente fez a ligação aqui com as lâmpadas né, porque por exemplo, já tá ficando de noite e aqui não tinha essas ligações com lâmpadas, até porque tinha o lago né, não teria como fazer essas ligações aqui com o lago, então a gente tirou o lago também por isso né, vamos só esperar aqui ver se escurece aqui pra vocês verem que tá funcionando, seguinte galera, vocês me pediram no vídeo anterior, eu vi que a maioria do pessoal não gostou, que eu fiquei enrolando muito no vídeo, e pra falar a verdade, depois que eu gravei, que eu fui assistir, eu tava meio empolgado na hora de gravar, depois que eu gravei eu vi que ficou um pouco cansativo mesmo porque eu fiquei repassando em algumas farms, algumas coisas que não precisavam, então eu vou tentar evitar esse tipo de enrolação agora, só que eu não sei se eu evitando esse tipo de coisa, o vídeo vai ficar muito grande né, já que vocês gostam de vídeo grande, só que, vamos ver né, beleza galera, como vocês viram aí, as lâmpadas estão tudo acendendo certinho, então tá tudo tranquilo né, com, não sei se vocês sabem, mas com apenas um sensor de luz que tem ali na frente, todas essas lâmpadas acendem né, claro que eu faço, eu faço uma ligação usando redstone e repetidores até chegar nos últimos lá, e ela tá aqui de baixo ó galera, com esse sensor aqui de luz, eu consigo acender todas essas lâmpadas né, quando ela detecta que tá de noite, isso aqui galera, eu vejo que vocês perguntam, perguntam sempre, o que que é isso aqui, pra evitar de colocar uma tocha aqui, a gente colocou esse negócio aí em cima, aqui embaixo, e depois a gente coloca isso aqui em cima pra tampar ele né, pra ficar bonitinho, é mais ou menos isso, então é isso galera, Davi, isso que eu queria explicar pro pessoal aí no começo aí, o que que a gente fez aqui de diferente, tem mais alguma alteração, cê acha? Davi? Já falou do lago É, falei do lago, falei... Acho que foi a única coisa É, tinha algumas coisas que os creepers andaram explodindo ali, nossa farm de ovelhas galera, só que a gente arrumou direitinho, é, aquele, aquele carinha ali, morreu umas três vezes, aquele boneco de neve ali, o que que cê tá queimando rapaz? Ó véi, ficou da hora, viu esse cavaleirão com essa, essa cabeça de... Ah, mata o cavalão, Napoleão? Vacilão, cara, isso é vacilão, hein? Ô, então vamos aqui, Davi, vamos lá na farm de slime, vamos tentar fazer lá as coisas que precisam, né? É, vamos pegar aqui funil, headstone, deixa eu ver aqui, é, o liberador, calma aí cara, ô Davi, eu acho que esse liberador aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ele no chão aqui, aí eu vou precisar fazer o, o, o ejetor, você faz pra mim, Davi? Enquanto eu vou resolvendo lá, o ejetor? É, deixa eu ver o que que eu preciso mais aqui, eu vou precisar de cacto, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz daquela lá, eu vou fazer lá embaixo também, eu vou precisar de areia, cadê a areia? E trilhos também, claro, trilhos, não pode esquecer dos trilhos, os trilhos estão todos aqui, certo, aí tem maniquete também, só que não tem nenhum aqui, Napoleão, pega uns minecasts lá pra mim, então vamos lá, vamos aqui na farm de slimes, que já faz tempo que a gente não passa lá, galera, mas vamos lá ver como que tá, né? É, o Davi andou por lá e falou que tá bem cheio já, né Davi? Você vai ter uma surpresa ainda. Por que, cara? Um creeper explodiu aqui? Ah, tá bem, hein? Hã? Um set creepers, mais ou menos. É, pra explodir uma coisa. Caramba, maluco, encheu o baú aqui já, cara, muito, muito, muito slime, eu vou ter que esvaziar ele aqui, beleza, esvaziar ele aqui, vou colocar em outro baú aqui, o Davi já começou a colocar em outro baú aqui, deixa eu, deixa eu colocar tudo aqui, galera. É, você viu que eu tirei o slime ali, eu acho que ainda tem, tem mais slimes aqui nesses funis, galera, encheu bastante essa farm aqui, então tá bem, bem cheia mesmo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que quebrar isso aqui pra fazer, nossa, calma aí, cara, pega aqui na minha mão aqui, tem que tampar isso aqui primeiro. Nossa, tem lava aqui pertinho, Davi. Isso vai acabar com a gente. Verdade, você lembra que a gente tinha feito uma mineração bem, bem antes, aí ficava aí do lado. Não, eu lembro mesmo. Agora eu vou ter que tampar de alguma forma esse, esse lago aqui de, de, de fogo. Deixa eu ver se eu consigo. Tô tampando devagarzinho aqui. Deixa eu colocar uma lanterna aqui, que tá bem escura aqui. Beleza. Eu tô fazendo isso aqui, galera, pra gente poder fazer a estação aqui também, né? Cara, eu tô quebrar e já colocar ali em cima. Beleza. Vamos lá. Olha, galera, faz tanto tempo que eu não vejo um slime morrendo aqui nessa farm. Como é que apareceu um bem aqui? A gente tava, a gente ainda tá tentando, já tem uns 15 minutos que a gente tá tentando tampar aquela lava ali, mas tem muita lava, galera. Então aí eu tava lá e ouvi esses barulhinhos aqui, desses slimes aqui. É muito difícil, Davi, eles caírem enquanto a gente tá aqui perto, né, velho? Uhum. Mas aí caiu. Vamos voltar lá ao serviço, rapaz. Prontinho, galera, cavamos mais ou menos aqui o que tinha que cavar aqui. Eu acho que aqui já dá pra gente construir aqui o que a gente quer. Então vamos lá. Vai ser o mesmo esquema. Nossa, que vandalismo. Cara, vou dar uma pré-catada ali, Davi. Sai fora, Davi, rapaz. O que eu fiz? Quebra nas tochas que os outros colocam, rapaz. Eu não quebrei nenhuma tocha, não. Tá doido? Quebrou sim, eu vi você quebrando. Eu não quebrei nenhuma tocha, não. Você tá louco? Ele não quebrou, Napoleão. Eu vi ele quebrando. Esse malandro. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, galera. Então é mais ou menos assim, quer ver? Ah, tem quebrar isso aqui mesmo. Aqui embaixo eu vou colocar um ovo. Um ovo não. Colocar areia. Eu vi um ovo ali porque fui zoar. Aqui em cima a gente tampa. Aqui, aqui. Beleza. Mesma coisinha que a gente fez lá em cima. A gente faz uma curvinha aqui. Certo? Aqui embaixo tem que ser funil. Dois funis aqui. E aqui um ejetor. O ejetor é virado pra cima. Dois funis. Um funil ligado no outro aqui. Esse liga aqui e esse aqui. Depois a gente coloca aqui. E tá pronto já. Sai fora daqui. Sai fora daqui, Davi. Vou colocar aqui agora um trilho detector. Um trilho subindo e outro aqui embaixo. E esse aqui de cima a gente pode quebrar. Beleza. Cadê os botões? Botão de madeira? Vai esse aqui mesmo então. Beleza, galera. Esse daqui vai ser a entrada aqui. Pra quem não viu o vídeo passado, é mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um minecast aqui. Tem aqui. Eu já coloquei. Ah, você já tem outro aí já? Já coloquei. Então beleza. Vou fazer o seguinte. Vou pegar mais ou menos assim. A gente chega com o minecast. Ele vai lá e já quebra. Já entra aqui e já vai direto pro funil, né? No caso. Deixa eu ver aqui. Vai direto pro funil e depois já vai direto aqui pro projetor. Inclusive tinha umas pedras aqui dentro. Vocês que jogaram? Não. Deve ter caído aí de alguma forma. Beleza. Depois disso aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ligar esse trilho com o trilho que vem lá de cima, né? Então vai dar um pouquinho de trabalho. Só que a gente... Nada que a gente não consiga. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar uma escavação aqui agora. Pra poder tentar chegar até lá, né? Eu acho que a gente vai conseguir sim. Vamos lá, galera? Vamos tentar cavar e chegar até lá? Uhum. Então vamos lá. Beleza, galera. Fizemos um túnel que chega até aqui em cima. O problema agora é levar esses trilhos até lá. Eu acho que a gente não vai ter trilho suficiente aqui pra poder fazer isso. Sem falar que a gente vai ter que usar muito daqueles trilhos... Ah, meu Deus. Tá aqui um problema. Deixa eu fazer um esquema aqui. Beleza. A gente vai ter que usar daqueles trilhos... Ativadores, não. De power... Deixa eu ver como é que é em português isso aqui. Trilho elétrico, né? Então... E ainda vai ter que alimentar eles com redstone. Até que de trilho a gente vai ter, Davi. Não vai precisar fazer mais, não. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai conseguir chegar. Calma aí. Opa, faltou um. Só que não tem problema, galera. Que agora eu vou sair colocando os trilhos elétricos. Então... A gente vai tirando esses aqui, né? Nossa, tá com barulho de slime aqui. Muito slime mesmo. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou ter que ir colocando esses trilhos elétricos aqui. É... Vou colocar um ativador aqui embaixo. Cadê? A tocha. E vou ter que ir fazendo o teste, né? Deixa eu ver mais ou menos aqui. Até onde isso aqui vai chegar. Vamos lá. Ó, eu acredito que a gente vai ter que ir colocando de três em três. Um, dois, três e coloca um. Na verdade eu vou colocar dois, pra ter certeza. Vamos lá. Nossa, quanto barulho de slime. Eu vou ter que fazer isso. O que que é isso, rapaz? Sai pra lá. Deixa eu pegar aqui. Morra. Agora eu vou ter que ativar isso daqui. E beleza. Deixa eu fazer o teste aqui pra ver. Deixa eu baixar o som um pouquinho desse... Calma aí. Calma aí. Criaturas hostis, né? Nossa, isso é chato mesmo, hein? Em slime. Ó, eu acho que vai ter que ser assim, galera. A gente vai ter que colocar de três em três, dois ativadores desse. Então, dois elétricos. Um, dois, três. E colocando aqui. Assim por diante. Até nós chegarmos lá. Beleza, galera. Vamos fazer um teste aqui pra ver como é que... Se tá funcionando já. Vamos lá. Lógico que eu não coloquei até em cima ainda, não. Eu só coloquei até aquela curva ali por enquanto. Mas pra subir essa ladeira aqui já tá bom, né? O que acontece? Não tem necessidade de colocar dois em cada um aqui, né? No caso, a gente tá colocando de três em três. O que a gente tá fazendo? A gente coloca dois pra poder ficar com a velocidade boa, né? Pra ficar sem aquelas falhas, né? Pra não ficar ruim. Então, colocando dois assim vai ficar mais rápido. E acho que fica bem mais legal do que lentidão, né? Vamos dizer assim. Vamos ver quando sair a 1.8. Porque eu sei que vai ter algumas melhorias nessa questão de velocidade aí. Davi tava falando isso aí. O que você sabe aí, Davi, sobre isso? Eu vi que na 1.8, se o carrinho estiver muito veloz, ele acaba saindo do trilho. Deixa eu entrar. A gente tá colocando as tochas de lado aqui, galera. Que aí fica mais fácil pra colocar. Só ir colocando de lado. Como é que é, Davi? Fala de novo. Se o carrinho estiver muito veloz, ele acaba saindo do trilho. Aí isso daí é ruim. Tipo, se você estiver descendo, você não vai precisar de velocidade do trilho. Mas se você estiver subindo, você vai precisar muito disso. Então, isso pode atrapalhar. Cara, isso... Meu Deus, cara. Mas vai aumentar a velocidade desses trilhos também? Sim. Por exemplo, quanto mais trilhos tiver um atrás do outro, maior velocidade que o carrinho atinge. Não, certo, mas isso já vale pra agora também? Você tá falando, hein? Não, agora não. Só na 1.8. Galera, eu tô tendo que quebrar tudo de novo aqui, porque nas curvas eu esqueci de deixar. Toda curva que vocês forem fazer, você tem que deixar dois blocos da mesma altura pra poder conseguir fazer a curva certinho. Eu esqueci de fazer isso. Então, eu tô tendo que quebrar tudo de novo aqui. Beleza, galera. Finalmente aqui chegamos na grande inauguração aqui do nosso metrô. Que liga a casa automática até peido de velha. Então, um... Cadê o show de fogos? Não tô vendo. Aí, um show de fogos aí. Pra essa inauguração fantástica. A gente vai cortar a fita aqui. Pra poder inaugurar isso aqui. Calma aí, cadê? Esse aí não tem... Esses aí é... Esses aí é fracos, viu, Davi? Esses aí foi fracos, viu? Maria Valeu. Que tanto de fogo de artifício. Então, vamos lá, galera. Vamos cortar essa fita aqui. E cortamos a fita. Agora a gente já pode entrar aí e inaugurar esse grande metrô, né? Já vou cortar logo aqui pra ficar bonitinho. Então, é isso. Vamos lá. Vamos pegar esse metrô aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir concluir esse trajeto aí com segurança, né? Porque hoje as linhas de trem estão muito ruins. Então, a gente fez um aqui pra ter muita segurança no dia a dia, né, Davi? Uhum. É, tá tendo muito acidente. É, então a gente fez... A gente tem que ter a nossa própria segurança. A gente fez com a tecnologia... Ó, pra você ver. Mudou até o nome, galera. É uma tecnologia muito avançada aqui que vai nos dar muita segurança. Então, vamos lá. Vamos lá, Davi. Vamos todo mundo aí. Nossa montanha russa aqui. Vai lá. Calma aí. Opa, finalmente chegamos aqui no peito de verra. Ih. Galera, esse baú aqui enche muito rápido. Olha o tanto que já tem aqui já. Deixa eu esvaziar ele de novo aqui. Porque senão logo, logo ele enche de novo. O bom é que quando ele enche, ele vai começar a encher os funis ali atrás, galera. Deixa eu vir aqui. Cadê? Vou encher esse aqui agora. Eu acho que na série inteira, Davi, a gente nunca vai usar tanto slime assim, cara. Não, acho que nem metade desse baú aí. Eu nem sei pra que é tanto slime, mas acho que eu vou exportar, cara. É, eu vendei pros Estados Unidos. É, eu vou exportar pra China. Então, vamos lá. Vamos ver se agora tá funcionando pra subir. Ninguém pode ficar nos trilhos, galera. Porque se ficar alguém nos trilhos, bate e volta, né? No caso ali, tinha um espaço aberto ali. Então, o que que eu fiz? Tinha um espaço aberto, então eu fiz o seguinte. Eu peguei e tampei o espaço pra evitar que monstros spawnem lá e venham, né? Davi, você vai subir também? Vou tentar. Vai tentar. A conexão do Davi tá bem ruim, galera. Tá vendo tá dois traços assim lá só. Nem sei por quê. Ih, o Napoleão tá descendo. Vocês vão se chocar no meio do caminho aí. Ah, eu vou entrar também nessa zoeira aí. Vamos lá. Carrinho de bate-bate. Vamos ver o que que vai rolar. Ué, cadê? Ah, achei que vocês iam estar no meio da estrada aqui também. Poxa. Que isso? Maldito. Então é isso, galera. Esse episódio aqui era pra concluir esse sistema de metrô aqui. Claro que não tá concluído ainda, galera. Isso aqui é apenas um dos caminhos que a gente vai fazer pra esse sistema aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Quando tiver mais caminhos aqui, no caso... Quando tiver mais rotas, né? No caso, se eu quiser ir pra outro lugar, eu vou fazer um sistema de alavancas aqui. Que eu ativo o lugar que eu quero ir. E aí, eu faço um sisteminha de redstone pra poder fazer as curvas aqui certinho, né? Se eu ativar... Se eu quero ir pra arena pvp, ela vai ativar a curva que vai pra arena pvp. Então, ao invés de eu passar... Ao invés de eu vir pra farm de slime, eu vou passar direto e vou pra arena pvp. Um exemplo, né? E aí eu vou fazer com vários lugares até a gente concluir tudo, né? Vai ficar bem legal. Vocês vão ver. A gente vai fazer a arena pvp primeiro. E depois a gente vai fazer esse transporte pra poder chegar até lá, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Eu espero que tenham dado ideias pra vocês fazerem aí nos seus mapas, né? Porque isso aqui fica bem legal mesmo. Esse sisteminha de... De recolher o baú aqui. Ah, cara. Deixa eu tirar isso aqui que esses caras ficam colocando aqui. Só pra atrapalhar as coisas. Então, é... Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Nossa, subiu sozinho. Já era. Agora tem que pegar outro. Então, é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Quer falar alguma coisa, Davi? Alguma... Não. Uma poesia? Nada? Não, é... Eu ainda não recitei nenhuma poesia. E eu queria falar que as minhas... Que eu vou lançar um livro. As minhas. As minhas. Eu vou lançar um livro mês que vem. Eu quero que todo mundo vá lá na operação. Memórias de uma... Memórias de uma gueixa. Hã? Nada. Então, é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu, Davi. Valeu, Napoleão aí. Pela força aí. Pela zoeira. Que isso é foda. Vocês vêm aqui só atrapalhar, né, malandro? Deixa eu dar um tiro aqui na sua cabeça. Só pra apagar. Calma aí. Vem cá, rapaz. Cadê você? Ah, velho. 2 contra o gol é foda. 2x1. Mas... Esse Napoleão é fraco pra caramba, hein? Espero fazer a arena PVP. Que você vai cair no cacete, rapaz. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Deixa um like aí, caso tenha gostado. Adiciona os favoritos, caso tenha gostado bastante. Deixa um comentário dizendo o que você achou aí. O que você quer ver aqui na série. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.